E acabamos de chegar em Porto Alegre e para se deslocar de Porto Alegre até Bento Gonçalves resolvemos alugar um carro, dessa vez alugamos pela movida. Daqui pra Bento Gonçalves dá cerca de 1 hora e 40. Chegando lá a gente já vai direto almoçar, essa é a ideia, já que a gente tá saindo daqui de 10 horas da manhã e a gente chega lá aproximadamente meio dia. Hoje o dia está lindo e vamos torcer aqui com a gente para que a Cici mantenha. E simbora para Bento Gonçalves que nosso passeio por aqui tá só começando. E chegamos na capital brasileira do vinho, amor. É aqui que a gente vai ficar com a boca roxa, com a língua roxa. E isso porque é aqui que se concentra a maior atividade vitivinícola do Brasil. E a gente vai beber pouco vinho. Eu gostaria dessa palavra, vitivinícola. Bonita, né? É, vai vir pra assinar o porro no YouTube. E como a gente estava morrendo de fome, nossa primeira parada é pra almoçar, claro. E aí a gente escolheu a tratoria Mama Gima, que tem uma vista lindíssima. Linda, linda, linda. O ambiente é lindo, muito agradável. Tem uma parte interna e tem a parte externa. A gente escolheu a parte externa porque o tempo está maravilhoso. O dia está lindo. Está um sol bem gostoso aqui. E a vista é maravilhosa também. E aí, pra começar, pedimos uma entradinha. Que é uma polenta mole com ragu, que está maravilhosa. Muito boa. Muito boa. E pra acompanhar uma taça de vinho, o Merlô, que é... Eu estou aqui na água. Sim, claro. Por enquanto. Depois de deixar na água. Mas já, já não. Já, já não. E a região do Vale dos Vinhês... Só pode esperar, amor. A região do Vale dos Vinhês é conhecida pela produção do vinho Merlô. Então, eu já pedi o meu aqui pra acompanhar esse ragu, que está muito bom. A gente vai deixar os valores aqui em imagem, que é uma quantidade boa. É um individual, mas que daria pra dividir, dependendo da fome. Que é 15 reais. Aqui tem a opção de alacarte, que são pratos que dá pra dividir pra dois. Daqui já, já a gente mostra a quantidade. Principalmente massas e carnes. E risotos. E tem a opção de rodízio. Rodízio tem muita comida. Só a opção de carne, ele disse que são seis opções de carne. Mais seis opções de massa. A gente não ia aguentar nesse momento. É 125 reais o rodízio por adulto. E, se não me engano, 75 para criança. Mesmo assim, pra gente ia ter muita comida. Porque tem entrada, tem três pratos principais. Depois tem sobremesa. Salada de lixo, polenta. Então, ele faz. Como a gente não quer cochilar depois do almoço, a gente preferia só um prato. Vai direto. Um prato que é lixo que dá pra duas pessoas. E quando a gente normalmente fala da cozinha italiana, duas pessoas significa três. Minha gente, quando a gente falou que comida italiana normalmente é meio exagerada com esse negócio de comer dois, comer três. É quatro, é cinco. Porque veio uma bacia. Uma bacia mesmo. Literalmente, uma bacia. Deve ter aqui um quilo de comida, no mínimo. Um quilo, um quilo e meio. De massa. Muito rápido. Mesmo eu já tô aqui, triste. Só de pensar, hein? Tem que deixar. E bem no início aqui, de Bento Gonçalves, pertinho até de onde a gente almoçou, na tratoria Mama Gemma, tem a vinícola Alma Única. E ela é linda. A entrada dela já é de impressionar. Ficamos encantados. E além das visitações, dos tours, você pode chegar aqui e também pedir uma taça. E aí você vai pagar só pela taça e vai poder caminhar por aqui, perto dos parreirais. Parreirais, né, amor? Por esse caminho aqui, olha. Que bonito. Apreciando o espumante. Como hoje o dia tá bem quente, tá um dia bem bonito, a gente tá de espumante, mas também temos vinhos por aqui. E agora chegamos na vinícola Marco Luíde, que é lindona. Minha gente, que vista é essa? Muito linda. E a gente não veio fazer o tour, mas viemos ver o pôr do sol, porque a vista é sensacional. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Olha a vista aqui, Elias. Essa é a vista daqui, do garden deles, né? Então eles têm algumas áreas pra gente ficar por aqui. Essa é uma delas, que é esse garden. Então aqui dá pra ver o pôr do sol bem melhor do que as mesas e cadeiras lá de cima. Deixa aqui o link também da vinícola Marco Luíde. Mas hoje a gente veio curtir o pôr do sol. E aí você pode pegar frios ou alguns pães, uma garrafa de vinho. A média é de uns 70 reais a garrafa de vinho. E a taça tá de 30 reais a taça. Já tem até um vinho lá que eu fiquei de olho nele, que é o vinho com sede que a garrafa dos vinhos tiraram. É, eu vou até anotar lá. Mano do céu. O que foi que disse no meu jantar hoje? Tu. Pio. Hoje a gente veio pra Garibaldi pra conhecer a tabacaria Benvenuto. E já teve uma opção aqui no menu outono-inverno que me conquistou, que é a sopa de capelete. Não, a sopa me conquistou. Você também imita. É a sua imita. Eu falei primeiro sobre a sopa, expliquei como é a sopa e a Elias se conquistou pela sopa. Agora tu quer me imitar. E tem um queijinho aí, ó. É isso aqui, né? É. É saber. Eu acho que é. Eu quero com as coisas. E destruímos a sopa aqui. A gente destruiu. Que sopa maravilhosa. Porque a gente não tem essa sopa em Recife. Não é comum lá esse tipo de sopa. Então, pra gente é maravilhoso. É como se fosse um pouquinho de uma pasta. Do capelete. Um caldo bem ralinho e gostosinho. Que você bota o queijo ralado, come com pão. Nossa, eu fiquei... Não tô aqui. Não sei nem se eu aguento o resto. Bom dia, pessoas. Bom dia, pessoas lindas. Acordamos. Já estamos prontos para tomar café. Estou saindo aqui da nossa pipa. Da nossa pipa linda. Ontem, depois da janta, a gente apagou. Estava super cansado. E aí, nem deu pra mostrar muito. Mas depois... Depois desse vídeo, vai ver lá o tour que a gente fez. Da pipa. Que a gente está hospedado. Estou esperando Elias voltar. Porque eu quero pegar uma sombrinha. Cadê ele? Ele deve estar chegando. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia. Você está feliz com o café da manhã? Com a perspectiva de café da manhã, eu estou. Pois é. Ontem, quando explicaram pra gente, se não tivesse chovendo, a gente tinha a opção de pegar a cestinha de café da manhã, que é uma cestinha de piquenique, e comer lá fora, né amor? É. Se não tivesse chovendo. Pois é. E aí está chovendo. Porque a previsão ontem era de chuva. Aí agora a gente... Por isso que eu queria pegar a sombrinha, a gente vai pra lá. Tem uma parte interna. E a gente vai tomar café da manhã pra começar os trabalhos, viu amor? É. Os trabalhos é esse aqui, vizinho. Tá bom. Vamos lá, né? Fazer o quê? Pra brilha dura. Apesar de estar chovendo, não está essas coisas todas de ruim, não. Mas mais cedo, choveu bastante. A gente não conseguiu chegar na vinícola que a gente ia, que era Dom Giovanni, por causa de algum acidente, alguma coisa que teve na BR. A gente não sabe o que aconteceu. Tivemos que mudar nossos planos e viemos para Cave de Sol. É um passeio interno, a gente já veio e ficou aqui. Então a chuva não vai atrapalhar a gente. O passeio fica entre 80 e 120 reais. E vamos lá, né? Dura mais ou menos uma hora, uma hora e vinte. Mais legal isso aqui é que só pagamos uma pessoa. Pois é, porque a gente usou o nosso Prime, Prime Gourmet. Cadê? É, e quem não sabe o que é Prime Gourmet, a gente tem vídeo que a gente vai colocar aqui no canto e a gente também tem código de promocional que a gente vai deixar aqui, mas vai deixar também nos comentários fixados lá embaixo. Pra você não perder a promoção, porque vale a pena, principalmente se você vem pro Vale dos Vinhedos e Gramado. E aí a gente economizou e ainda ganha uma taça de cristal. É. Cada um. Cada um. Música 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 E chegamos na nossa segunda vinícola de hoje, que é a Lidio Carraro Boutique. Pelo que a gente viu, aqui é preto no branco, o que importa são os vinhos. Então vamos começar o nosso tour aqui pela Lidio Carraro Boutique. Chegando agora na Cava de Pedra, que é aqui, bem pertinho também do nosso hotel. A gente aproveitou que era tudo pertinho e conseguimos fazer, graças a Deus. Parou de chover. Entramos agora aqui na Cava de Pedra e viu gente, que estrutura linda, que estrutura maravilhosa. Ela é toda literalmente feita de pedra. Deixa eu mostrar aqui, olha, o céu lindo. Olha isso, olha, olha, coisa mais bonita. A gente saiu aqui da Cava de Pedra. Passeio maravilhoso, você se sente dentro de um castelo medieval. Inclusive a cave deles é lá embaixo, com canto gregoriano inclusive. Muito bacana. Os vinhos eles descansam com canto gregoriano, viu? Então você já espere um vinho de qualidade. Descansa mais do que eu, assim, amor. É verdade. A gente chegou aqui quatro horas. Quatro horas. Quatro horas. O passeio durou cerca de uma hora e quarenta. Mas é porque a gente gosta de conversar, né? A gente tá conversando com o pessoal aqui, conversando com o Thalia. Um excelente guia, por sinal. Muito bacana. Lembrando que aqui é uma vinícola pequena, muito bacana. Eles produzem quarenta mil garrafas de vinho por ano e o passeio foi sensacional. Sensacional, valeu, valeu mesmo. Eu já estou ficando alcoolizada, não vou mentir, porque é a verdade e a gente só fala a verdade aqui. Ele está dizendo, você está falando meio embolado. Estou mesmo. Preciso comer, eu preciso almoçar. Mas a gente agora vai pedir pra ir no Francesco? Francesco pra comer alguma coisa. Vamos pedir pra ir no Francesco. Seja o que for. A gente parou aqui, na cidadinha que fica do lado de Bento Gonçalves, de Bento Gonçalves e Monte Perla do Sul e a gente veio comer no nosso embolco. Que a galera disse que é muito bom aqui. Fica cinco minutos do hotel da gente. O nosso hotel fica na estrada do Vale dos Vinhentos, então fica já perto dessa outra cidade. Aí a gente, depois de passar por algumas vinícolas e tal, recomendaram essa tratoria aqui pra gente e a gente veio proferir. A gente já de cara pediu brusquetas com cogumelos, com brusquetas ao funghi. Mas essa tá ali já se acabando. E atrás não dá pra ver ela, mas ela tá. Então delícia. Posso dizer isso? Isso pra forrar o estômago, pra gente poder depois ir de volta pra Bento Gonçalves, pra gente terminar a nossa noite comendo lá. E essa rabada aqui, gente, olha. Essa rabada, olha essa rabada. Olha isso. Olha. Ih, caraca. Era, acho que é a cartilagem do alçabuco. Era o tutão, né? É. Já levou tudo, Fê? Não sobrou nada. Não, vocês viram aquele prato que tava enorme aqui. Isso aqui foi tudo que sobrou e ela só não comeu porque os dentes não deixaram. Vanessa ficou impressionada com o canto da igreja, né? Que tava saindo aqui, chamando os fiéis pra entrar. A igreja daqui é a igreja de São Francisco de Assis. É linda, linda, linda. É emocionante ela. Tem coisa de surpresa, né? Muitas vezes você sai do Brasil, vai pra aquelas igrejas super antigas na Europa e tal. Mas essa igreja daqui a gente achou linda, linda. A gente ficou lá escutando só o chamado, né? Pra missa. E escutando os cânticos lá dentro. Muito bonito, muito bonito mesmo. Quem deve tá chamando ainda, né? Então, gente, quem tiver aqui com o Bento Gonçalves, não deixe de passar aqui no Francesco de Monte Belo do Sul. E não deixe de conferir também a igreja matriz aqui de São Francisco. Muito linda, muito linda. Vale a pena. A sua visita, a sua visita, só você olhar pra ela já vale a pena. E dar uma entrada lá e agradecer por isso é sensacional. Muito linda, muito linda mesmo. Pra fechar a nossa noite aqui em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, nós vamos comer uma pizza no Oto e Mezzo. E o lugar, amor, é isso. É um tetaco lá, é um corão quase assim. Você se teletransporta pra uma cantina tipicamente italiana de que ano? Ah, dos anos 60, dos anos 70. Muito legal aqui. Ah, não! Pode, gente. Obrigada. Olha o prato. Porque aqui a gente come com a mão. E aqui, você pede a pizza tanto pra o garçom que tá por aqui, ou pode pedir ali em cima. Mas, as bebidas, você tem um papazinho, bem aqui na nossa mesa, pra deixar anotado. E você se serve. Você pega a taça que tem ali, o vinho, abre, que tem um abridor de garrafa aqui. Ou aqui atrás, que também tem cervejas e tudo mais, e taças. Então, você pode se servir. Anota o que você pegou, pra depois tomar de conta. É, só fazer isso aqui, ó. É, só fazer isso aqui, ó. Eu peguei, sem vítio. É, só fazer isso aqui. Bom dia, vamos começar mais um tour e é aqui em Pinto Bandeira que a gente começa o nosso dia hoje na Dom Giovanni. Olha, acabamos de chegar, local lindo, vinícola familiar e vamos começar agora o nosso tour por aqui. Vamos lá para a enoteca para fazer a degustação dos vinhos e provamos pela primeira vez um surlí. O surlí é aquele espumante que fica ainda com o fermento na garrafa, mas gente, nunca tinha provado um surlí e fiquei apaixonada. A Elias também adorou. E acabamos de sair do nosso tour, provamos seis rótulos, amor. Seis rótulos. Dois espumantes. Foram dois? Três espumantes. Três espumantes, dois vinhos. Foram dois vinhos. Então vamos dar cinco. Não, foram três espumantes e dois vinhos, faz cinco. Então foram cinco rótulos, três espumantes e dois vinhos. Um vinho rosé, um vinho tinto. E o que você achou do surlí, amor? Primeira vez que a gente provou, não foi? Primeira vez eu achei excepcional. Um gostinho de pão, um gostinho assim de fermento e tal. Muito gostoso, muito gostoso. Provaria novamente. Ou compraria, né? Inclusive quem vem pra cá pode comprar o surlí, só não pode comprar quem é pela internet. Não é comercializado, né? Não é comercializado. Só que deu uma vontade agora de comprar porque eu tinha esquecido dessa informação. E vamos começar agora o nosso passeio pelo Caminho de Pedras. E o primeiro lugar que a gente parou foi onde, amor? Na Casa do Tomate. E aqui você pode fazer um tour, custa cinco reais, ele dura entre dez a quinze minutinhos. Ou ficar na lojinha e aí você conhece os produtos daqui, que ela disse que são sessenta produtos, né? Sessenta e dois. Sessenta e dois. E tem um restaurante aqui atrás também, que é o Pomodoro. Del Pomodoro, que você pode almoçar e tudo mais. A gente não vai ficar pra almoçar, a gente vai continuar. Mas ele abre aqui às onze e meia. Então se você já estiver no caminho passeando, já dá pra parar por aqui. Você vai fazer agora a parte cultural, que a gente adora. Ah, e aqui no Caminho de Pedras são doze quilômetros de extensão. Então separa um tempinho pra curtir. Você não precisa entrar em todas as casas. Faz umas escolhas anteriores e vai pontualmente pra cada uma delas. Aqui a gente vai mostrar quais que a gente escolheu. Aqui no Caminho das Pedras, ao contrário do que muita gente pensa, a estrada não é de pedra. Está a estrada de asfalto, muito legal, inclusive, muito boa. Agora, as casas sim são feitas de pedra. Pedra basáltica, que teve origem lá com os imigrantes italianos que vieram pra cá e encontraram somente esse material pra construir. Faz parte da história, né, italiana daqui. Isso, desenvolveram uma técnica específica pra construir esse tipo de casa e começaram a morar nessa região. Ao tempo, cada um foi desenvolvendo uma atividade econômica diferente, cada família foi desenvolvendo uma atividade econômica diferente. Por isso que começou a, meio que, cada um tem uma especialidade. Então hoje, depois que se instituiu efetivamente aqui esse roteiro do Caminho de Pedras, cada família teve que escolher uma atividade pra fazer uma espécie de venda barra museu da história italiana, da epopeia italiana daqui, né. E acaba que nenhum é concorrente do outro, né. Então há um grande museu da colonização italiana, um compartilhando da história. E aí você aprende bastante, principalmente quando você inicia lá na Casa do Tomate. Já aqui estamos na Casa das Massas, aí é nossa especialidade. Aí a gente tá conversando de novo. Aí a gente tá conversando. Aqui é a Casa das Massas, a gente vai olhar, ver a história de como eram produzidas as massas aqui na região de Bento Gonçalves. Aqui na Casa das Massas, eles produzem doces, biscoitos, massas, como o próprio nome diz, frescas pra você levar. A gente, infelizmente, não vai poder levar massas frescas porque senão vai chegar lá só o pó, né. É, acho que nem cozida chega, coitada. Mas a gente provou alguns biscoitinhos daqui. Foi, a gente tá levando inclusive uns, né. É, pão de mel que a gente adorou, ficou apaixonado. E uma crostata de maçã que também tava linda. Uma tortinha de maçã, muito linda, né. É uma maravilha, agora a gente vai seguir, né. Vamos seguir agora porque aqui só fez abrir o apetite. E já finalizando o nosso passeio pelo caminho de pedras, paramos pra comer uma pulca. Comemos uma pulca, uma salda italiana. Bem do ladinho tem a loja de chimarrão, a erva mate, que bem na frente tem o passeio. E o passeio pra conhecer como é feita a erva mate, ele acontece todos os dias, a cada meia hora, né. Porque é a duração que é o passeio aqui. Hoje a gente vai ficar devendo, mas em outro momento a gente vem e faz esse passeio. E se na Alemanha tem o Biergarten, aqui no Rio Grande do Sul tem o Schimmagarten. É um restaurante que fica aqui exatamente em frente à casa das pulcas e à casa da erva mate. E que tem um lindo jardim aqui junto de um riacho correndo. E que não paga pra entrar. Aqui você pode usar o fluido, o Schimmagarten dele, tomar seu chimarrão, ficar aqui sentado no jardim. E você só paga pelo consumo. Vamos lá checar agora como é que ela adentra. Minha gente, dá pra passar o dia inteiro só fazendo esse passeio. É impressionante. A gente tirou no início assim, ah, vamos fazer esse passeio em duas, três horas. Não dá. É muita coisa pra você fazer. Então reserve aí pelo menos uma manhã ou uma tarde inteira pra começar a fazer os passeios aqui no Caminho de Pedra. E é aqui que a gente finaliza o nosso passeio por Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, Caminho de Pedra. Com essa vista maravilhosa desse Schimmagarten. Lindo, lindo, lindo. Voltaremos com certeza pra terminar de fazer esse passeio, pra complementar o passeio na verdade. Pra poder aproveitar outras coisas, porque dois dias aqui em Bento Gonçalves é muito pouco. A gente realmente viu aqui agora é muito pouco. Reserve aí de três a quatro dias pra você poder ficar no mínimo satisfeito com as coisas que tem por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual o passeio que você mais gostou, qual o vinícola que você mais gostou. Não esquece de curtir o vídeo e seguir a gente pra mais dicas de viagem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí